A curar os Açores de 48 anos de maiorias absolutas, de maiorias absolutas que não trouxeram desenvolvimento, que não trouxeram mais educação, que não trouxeram mais saúde e que lançaram os Açores no ranking das regiões mais pobres da Europa e a mais pobre de Portugal. A minha visita aqui veio precisamente para tocar num ponto que a iniciativa liberal foi fundamental e que fez a diferença na vida dos Açorianos, alterando uma legislação que o Governo Regional dos Açores tinha apresentado na Assembleia Legislativa Regional dos Açores no início do ano e que tem a ver com a aplicação dos fundos do PRR para as energias limpas, para as energias renováveis. Nós fizemos uma alteração que na altura o Governo Regional disse que não era possível e que a Comissão de Acompanhamento a nível nacional não iria aceitar. Nós insistimos, temamos. Essa alteração foi apresentada à Comissão de Acompanhamento e a Comissão de Acompanhamento não só aprovou, como achou graça e replicou para a república. É um bom exame do que é que um deputado pode fazer de diferente, para fazer diferença na vida dos cidadãos. Trata-se do Soliners, um plano de investimento financiado totalmente pelo PRR no âmbito das energias renováveis, dos painéis fotovoltaicos, e que nós inscrevemos uma norma na legislação que permitia que os pagamentos fossem efetuados diretamente ao prestador de serviços e isso permitiu que algumas famílias, algumas empresas com dificuldades financeiras não tivessem que adiantar o investimento para depois receberem mais tarde. Funcionou, funcionou, fez diferença e foi importante para que algumas famílias conseguissem aceder a esses fundos do PRR e, portanto, não serem sempre os mesmos a serem resilientes, mas serem mais a poderem ser recuperados.